Oi gente, hoje como todo ano eu passo o Natal na casa da minha avó aqui, hoje a gente vai fazer uma receita, uma receita de Natal que todo ano a minha tia faz, essa aqui é a minha tia que não vai fazer pra nós, é uma pasta de berinjela. Vamos lá? Nós vamos precisar de berinjela picada, cebola picada, pimentões verde, amarelo e vermelho em cubinhos, orégano, alho em lascas, pimenta calabresa, pimenta biquinho, uva passa, azeitona sem caroço picada, milho verde, cebolinha em conserva, vinagre de maçã, azeite de oliva, e sal. Primeiro passo é picar a berinjela e ferventar. Música Enquanto a berinjela está no fogo, nós picamos os outros ingredientes. É sempre bom lavar todos os ingredientes antes de picar, viu? Música Picar bem os cubinhos, bem pequenininhos os cubinhos. A minha tia falou que é sempre bom picar com delicadeza. Depois que a berinjela cozinhar, é só ir misturando tudo. Aqui na vasilha nós temos a berinjela, a cebola e o pimentão vermelho. E a gente vai misturar tudo junto com o pimentão amarelo, pimentão verde, alho, milho, azeitona, pimenta de biquinho, a pimenta biquinho, a cebolinha. A gente vai misturar tudo junto com o pimentão verde também. Vou aguardar um pouquinho ali. Pronto. Música 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 Gente, eu acho que esse daí é o prato mais colorido que tem no Natal. Cebolinha. Música 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 e lá se foi o vidro de azim vou deixar esse aqui o que mais? agora é o tempero meio copo de água meio copo de vinagre e sal a gosto nós fizemos dois copos para misturar nas duas vasilhas tem uva passa depois nós colocamos a uva passa e misturamos bem o orégano e a pimenta e aqui a pimenta calabresa eu coloquei aqui para ficar bem picante missão procurando forma aqui a pimenta calabresa Depois de preparar, tem que levar ao forno coberto com papel anúncio por uma hora. Depois é só saborear. Tia Zizi, obrigado por ter me ensinado a receita, viu? Um dia eu vou tentar fazer sozinha. Aqui a gente vai ficar mais ou menos por uma hora. Não pode perder. Vai dar um cheirinho muito bom. Pena que vocês não vão sentir o cheiro. Então, gente, pra finalizar o vídeo, eu chamei aqui a minha prima Ursula. Oi. Pra experimentar a faixa de pernilha. Gente, em todas, em todas as séries, em todas as séries, em todas as séries, vai ter esse vídeo. Rádio, com bastante delícia. Tudo mesmo. Também, do que eu não sei mais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Fica muito gostoso. E compartilhe com seus amigos. Se você vai fazer a receita em casa, pode fazer que vai ficar uma delícia. E se inscreva aqui no canal. Tchau.